O que é essa carteira aí? O cara da mão deixou cair. Deixa essa carteira aí. Não, o cara da mão deixou cair. Deixa a carteira aí, Dona Paz. Vai se fuder! Para! Para! Vem! Vem! O que está acontecendo? Vem! 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 Toc residenties! O que é isso? O que é isso? O que é isso?